oi estou aqui conferindo se está rodando está rodando tem uns 5 minutos 10 segundos já 5 minutos já foi vamos ver o microfone parece funcionando então vamos lá como você pode ver no fundo está meio bagunçado estou meio enrolado aqui está um rolo danado aqui não tem ideia mas a gente vai vamos embora a opa bem estou passando o remédio está esquisito estou respirando estranho a pouco passa como vocês devem me conhecer pelo menos em nome eu já falei anteriormente cadê o meu rabiscador rabiscador é esse aqui como vocês devem já falei que vocês devem conhecer da escola a gente vai falar do carinha chamado Pitágoras Pitágoras é um cara legal ele é responsável pelo triângulo retângulo e ele também se meteu em musiquinha porque música era legal para ele essa aqui essa aqui é uma ilustração uma escultura de Pitágoras só que essa escultura foi produzida na Idade Média olha que interessante mais coisinhas legais aqui então esquadro de compassos na maçonaria tem alguma ligação na maçonaria usa esse troço né enfim será que eles tem alguma ligação com Pitágoras mas eu não sei francamente não sei vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá para cima onde eu estou? ah estamos aqui Pitágoras para musicologia está relacionado ao século 6 antes de Cristo esse A está errado daqui a pouco eu corrijo né ele foi o primeiro filósofo a organizar aquilo que nós chamamos hoje de teoria musical né sabe as bolinhas que você lê? então a culpa é do Pitágoras entendeu? Pitágoras, teoria musical na Idade Média no Barroco né século 17 até metade dos 18 e até no século 20 o pessoal ainda usa usa um Pitágoras de alguma forma então ok a gente vê bastante coisa por ali a Idade Média então gente a Idade Média ela está apoiada filosóficamente falando a Idade Média está apoiada na Antiguidade tá ah não é isso uepa a gente falou de musicologia aqui eu tirei um print do primeiro ou dicionário online o link vai estar na descrição tá então musicologia que raio que é? musicologia é a ciência da história da música e da teoria da música ok você em musicologia também vai ver coisas relacionadas a estética a história a teoria musical a parte social da música enfim é uma parte é uma parte é uma parte teórica da música que não é a teoria de de bolinha basicamente pode tá ligado mas não é necessariamente a mesma coisa vamos lá nessa época né que época que época que época que época 6 a.C. né nesta época Pitágoras estabeleceu proporções numéricas né a gente vai falar isso mais pra frente mas é o seguinte a conforme a fração pega uma corda esticada conforme a fração que você corta dela que você prende a nota é hoje eu tô sem um até que tem alguma coisa ali mas o violão tá sem aquele que tá ali aparecendo tá sem corda se é que tá aparecendo alguma a medida da corda né a quantidade de corda que você prende no braço ela te dá assim uma nota específica tá então assim a décima segunda casa do violão ou da guitarra enfim do baixo, elétrico vamos lá aqui né do instrumento temperado vamos partir do instrumento temperado que é o que a maioria tem mais acesso né o do cavaquinho o do bandolim o bandolim é mais complicado mas enfim o ukulele a décima segunda casa vai dar sempre a metade da corda se vocês quiserem conferir vocês podem pegar uma régua tá ou uma trena sei lá um metro imensa vocês vão ver que a décima segunda casa vai ser exatamente a metade da corda e foram essas proporções numéricas que no caso é meio né que ele percebeu nos intervalos musicais que são sempre iguais gente desenhar com mouse é uma coisa de doido uma coisa curiosa a notação musical já existia em 6 antes de cristo tá era diferente a notação é a escrita musical lá as bolinhas lá as partituras isso aquilo serve para você escrever a música não é a letra cantada a música os sonhos a notação já existia ali em 6 antes de cristo tá ok é isso tá lá no seu pipi né o carinha do triângulo retângulo qual o lance de pitágoras o lance de pitágoras é que o seu pensamento filosófico estava aliado a sua devoção pelos números pitágoras acreditava que a música que o número era sagrado e enfim e como ele era devoto da música né o seu pensamento filosófico fez com que ele estudasse a música sob a ótica da matemática lembra que nós vimos as 7 artes liberais então na parte de matemática você tem você tem aritmética geometria música e eu te poderia dizer astronomia o número é outro o número é outro francamente eu não tô lembrando agora mas a gente já passou por isso algumas aulas se vocês lembrarem coloque aí nos comentários por favor mas basicamente a ligação com matemática é essa porque a música fazia parte da área de matemática justamente por essa proporção numérica dos intervalos Pitágoras descobre intervalo musical a gente falou agora pouco descobre intervalo musical né usando um bagulhinho chamado monocórdio se eu não me engano eu já mostrei aí pra trás eu devia ter posto aqui a imagem mas eu também esqueci era era basicamente um caixote com uma corda né amarrada né você tinha aqui um pedaço um pedaço um pedaço tinha um caixote lá porque era caixa de som né é como se fosse um violão todo quadrado entendeu imagina um violão com um corpo quadrado você tem uma base aqui ó uma base aqui e um bagulhinho no meio que você mexe pra lá mexe pra cá pra você mudar o lugar do traste aquela pecinha que você tá no meio você muda o lugar do traste pra você ver a divisão da corda no meio na décima segunda casa do violão é sempre a oitava tá ele percebeu isso que a gente falou agora pouco a gente percebeu que a divisão da corda em frações específicas resulta sempre no mesmo intervalo musical a oitava é a décima segunda casa é sempre a metade do som se você for pegar por exemplo três quatro três as quinta casa vamos lá quinta casa aquela pé aquela medida de corda aquela medida aquela medida proporcional de corda no violão ou na guitarra vai dar sempre a mesma nota tá vai dar sempre o mesmo intervalo né que aí no caso é a quarta né a quarta a quinta casa vai ser sempre a espera aí a quinta casa vai ser sempre o intervalo de quarta da corda solta a corda solta você vai ter a fundamental é dó né e a quinta casa você vai ter o fá não que tenha essas cordas mas é só pra facilitar o cálculo de de intervalo tá então aqui ó o que ele falou oitava é meia casa e a quinta perfeita ou justa vai ser não oitava é esta medida aqui e a quinta ou justa é essa ok isso tá o carinha lá eu particularmente não entendi muito bem não gostei muito menos da explicação achei ela meio confusa porque francamente eu não entendi porque 3 dividido pra 2 vai dar 1,5 como é que a quinta vai ser uma medida e meio porque eu francamente eu não entendi eu francamente não entendi esse bagulho mas enfim é por fração entendeu metade da corda é 12 metade da corda é oitava é a casa 12 a medir a corda na quinta casa você tem aquela uma fração da corda inteira né lembra a fração quadradinho você vai picando no meio aí você tem metade aí você divide aquelas metades e mais duas metades você tem um quarto aí é isso aí você vai picando de novo você tem oitavos e por aí vai essas medidas mais ou menos essas medidas de fração vocês vão ver também nas figuras nas figuras de ritmo tá lembre-se disso lembra que é tudo por fração um vale metade a figura tal vale um a outra vale metade a outra vale um quarto a outra no oitavo é essa questão é essa questão também essa questão da fração da divisão tá que te vê por aí não é isto filho é este aqui Arquiel Pitágoras como bom pré-socrático pré-socrático é a galerinha né que veio antes de Sócrates 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 existe né existiram vários filósofos antes de Sócrates e vários filósofos após Sócrates ainda estando na antiguidade o próprio cristianismo ele começa na antiguidade que é outra divisão do tempo antes de Cristo depois de Cristo mas ainda é a antiguidade parte do cristianismo está lá atrás enfim os pré-socráticos eles procuravam uma coisa chamada Arqué que é o princípio das coisas que é da onde se não me engano vem pra mim a palavra Arcaico e Arqueologia né o princípio das coisas o inicial o antigo o pessoal fala Arcaico como se fosse algo ruim mas não é cara Arcaico é um é a origem da parada né mas vamos lá para Pitágoras e seus seguidores os Pitagóricos esse Arqué era a matemática ok era a origem princípio de tudo o importante para os Pitagóricos é são os entes matemáticos os entes matemáticos os entes matemáticos o ente está ligado com o ser e a ontologia é o ser a coisa o número para eles existe existe como ser por exemplo o cara que acredita em Deus Deus existe Deus é um ente certo para eles a matemática existe da mesma forma que Deus existe pois a matemática é o Arqué é o princípio de todas as coisas não é que eles adorassem o número se eu não me engano mas é a origem de tudo tanto que a matemática está relacionada a harmonia que nós vamos falar mais a frente e sobre as leis do universo a matemática seria o equilíbrio do mundo que no caso para algumas religiões provém de Deus na verdade na verdade é como se a matemática fosse uma ferramenta de Deus para manter o mundo em ordem dos integrantes filolau dos integrantes da escola Pitagórico o mais importante é do filolau provavelmente você vai ver muita coisa escrita de filolau não exatamente de Pitágoras muita gente muita gente escreveu sobre ele sendo aluno ou apenas crítico ouvindo falar posteriormente e não teve contato direto mas enfim basicamente é isso filolau é um dos caras importantes da escola pitagórica e ele é dele que a gente encontra muita coisa escrita para os pitagóricos a harmonia é a combinação dos elementos que forma uma unidade proporcional meu Deus vamos escrever com o mouse eu rindo ou seja a harmonia é proporção ok a harmonia é proporção para eles a vibração de três cordas no violão por exemplo forma uma unidade por meio da organização proporcional das cordas lembra aquilo que a gente falou da divisão das notas dos acordes por fração por pedaço então quando você faz uma posição qualquer no violão você tem essa organização proporcional das cordas tá e essa vibração de três cordas por exemplo vamos pegar um power cord de Mi pronto Mi a primeira e a segunda casa Si a primeira e a segunda casa Mi né 1, 5, 1 ok essa harmonia acontece porque ela repete a harmonia das esferas das esferas que nós não ouvimos porque nós sempre as ouvimos e porque nós sempre as ouvimos nós não percebemos mais ela porque ela é natural ok então essa vibração das três cordas acontece em função dessa organização proporcional e nos é agradável porque ela reproduz essa harmonia das esferas que é relacionada a proporção matemática e por isso que ela nos é agradável provavelmente eu vou falar isso pra frente outra vez eu acho que eu adiantei alguma coisa aqui mas vambora ah isso aí a dimensão estética da harmonia se justifica mamãe a dimensão estética da harmonia se justifica porque os pitagóricos também pensavam que o prazer da audição como eu falei agora a pouco resultava do reconhecimento intuitivo e inconsciente da harmonia que organiza e unifica as diferentes sonhos e como é como se a música passasse a fazer sentido exclusivamente por se conectar por meio de ligações matemáticas as proporções né as proporções lembra como a gente falou de pitágoras as proporções são o que dão as notas as proporções de corda de medida correto então esse reconhecimento desse belo tá o reconhecimento desse belo dessa harmonia estética também está relacionado ao reconhecimento ao reconhecimento inconsciente desta harmonia que é o equilíbrio harmonia é o equilíbrio das proporções nós vamos falar um bocado sobre isso ainda tá o que é isso? ah isso é uma tabela a binária né é o binarismo né vai e passa só duas possibilidades que na verdade aqui seria o mundo material e aqui o mundo espiritual lembrando que pitágoras tem ligação com a religião lembra? ele acredita em reencarnação aquela coisa toda né então no mundo material você vai ver o corpo você vai ver o mutável o perecível o temporal a natureza e o universo terrestre daqui a pouco nós vamos voltar a guerra acredite a relevância dos pitagóricos reside na aproximação entre o universo celeste e a alma opa voltamos voltamos o universo celeste e a alma ó tcharam isso aí não, não é esse filho é o próximo ó universo celeste e a alma isso possibilita dizer que ao encontrar algo semelhante a alma se transportaria para a sua origem né isso se dá pela arte para eles a experiência com a arte marca esse retorno e a satisfação promovida pela experiência estética né curiosamente algo parecido com isso foi repetido lá na frente no século 19 por Schopenhauer e também por Nietzsche que seguiu Schopenhauer a harmonia seria então um encontro não 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 ravisca assim que é feio o filho entre o íntimo com a sua unidade perdida o que que isso quer dizer? isto quer dizer que isto quer dizer que a sua alma é como se é como se é como se a sua alma entendeu? como a gente ve aqui é como se a sua alma Voltasse para Deus Em função da arte Basicamente é isso Os números, pois, seriam a lei divina do Cosmo Cosmo significa ordem, beleza Lembra do cosmético? Então, cosmético vem de Cosmo Significa que você vai ficar com a cara organizada Entendeu? Porque a cara organizada é sinônimo de beleza Ai, ai Os números, pois, seriam a lei divina do Cosmo A conta e razão da harmonia universal É isso Proporção Lembra que nós falamos sobre proporção? Aí nós entramos na harmonia das esferas Os planetas estariam costurados em respectivas esferas Os costurados seriam organizados Eles seriam colocados Em determinadas distâncias Bem numeradas em torno da Terra Por que que essa distância está bem numerada em torno da Terra? Porque se eles estivessem em uma distância diferente Não tinha mais nada Porque tanto rodaram, eles tinham batido, né? Ah, isso Eles rodam em torno da Terra Eles achavam que aqui o mundo girava em torno da Terra, né? Ou não, não sei Os planetas estariam costurados em respectivas esferas A distância bem numerada em torno da Terra Porque, de certa forma, elas também estão em torno da Terra Eles têm um seu eixo próprio, mas eles também estão rodando E eles passam por cima da gente Também está em torno da Terra Emitindo uma suave harmonia Aquilo que a gente faria agora há pouco Então, é a harmonia das esferas As esferas seriam essa distância Estariam cada um na sua órbita Digamos assim E esse E os planetas passando, rodando em sua órbita Eles produziriam um som que é uma harmonia Suave Como eu falei agora há pouco Nós não ouvimos essa harmonia Esta música A harmonia das esferas Pois a ouvimos sempre E como nós a ouvimos sempre Ela se tornou natural E como ela se tornou natural Ela A gente acaba não escutando Lembra aquele ruído que a gente escuta todo dia em casa? Aquele som? Aquilo acaba meio que Se não for uma coisa muito agressiva, né? Aquilo acaba meio que passando despercebido Às vezes até mesmo sendo agressivo Passa, né? Mas assim Quem trabalha mesmo Alguma coisa mais barulhenta Por exemplo O próprio ruído do cotidiano Do dia a dia A gente acaba ignorando Se eu não me engano Se eu não me engano O Schaefer fala alguma coisa sobre isso também Murray Schaefer Só um instantinho O Pitagorismo anuncia uma questão Que vai ser fundamental Para os continuadores de sua filosofia E não deixará de ser paradigma Padrão, regra, modelo Para as investigações estéticas E para a criação artística Nós estamos falando do que? Do equilíbrio na forma Os caras em música Que buscaram realmente o equilíbrio na forma Isso fica bem claro ao escutar É o pessoal da música clássica Clássica do classicismo Segura metade do século XVIII Até o início do século XIX Um exemplo bem claro disso É Mozart Procura Mozart Mozart Ele não é de transição Como Beethoven Que Beethoven ele começa Clássico e parte Para o barroco Para o romântico E também não é de transição Como Haydn Que ele começa no barroco E passa para o clássico Mozart é clássico puro Ali você vai entender Um pouco essa questão Do equilíbrio da forma Vocês vão ouvindo a melodia Percebendo Vocês vão ouvindo a melodia E vocês vão percebendo Que ela vai e volta Aquela coisa Aquele trecho se repete Sempre no mesmo lugar Muito bem equilibrado Por isso o clássico E é esse equilíbrio da forma Que é o eixo fundamental Para a compreensão Do fenômeno do belo Até hoje é assim Você pode ver que Bonito normalmente é algo Equilibrado O bonito tem a ver com equilíbrio Da forma Com a simetria Por mais estranho que possa parecer O belo realmente é matemático O belo realmente é matemático Aí o exemplo Sempre que se fala de simetria Eu lembro dessa atriz Quem não conhece Ela se chama Ana Paula Arósio No próximo slide Observem 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 o rosto dela O equilíbrio Entendeu? Olha que o olho Está exatamente Na mesma altura Um do outro A sobrancelha Está exatamente Na mesma altura A bochecha De um lado E do outro Tente ignorar o sombreamento Você vai ver Que está de um lado Do outro A boca As curvinhas As curvinhas Do nariz Entendeu? O próprio nariz Ele está centralizado Com aquela O nariz Ele está centralizado Com Com esta coisinha Aqui do cabelo Está vendo? Olha lá Mãe do céu Esquece 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 Isso não vai dar certo Vamos tentar para a próxima Vamos tentar no próximo Aqui Aqui eu consegui Tentei fazer o rabisco Está vendo? A sobrancelha Está certinha As pontas Aqui No cabelo Estão certinhos Está vendo? É tudo equilibrado Ele é simétrico De um lado E para o outro O que tem de torto Foi que eu não consegui Fazer essas linhas retas Aqui o que eu falei Agora há pouco É exatamente O mesmo tamanho Do rosto Está vendo? Aqui Mãe do céu Aqui Está vendo? As medidas Elas são iguais Elas são simétricas Um exemplo Agora vamos dar um exemplo Aqui de ausência de simetria Eu não botei aqui Porque eu sei que vai ficar muito chato Mas eu vou só falar para vocês Depois vocês procuram Só para vocês terem um exemplo Do extremo oposto Por exemplo O serveró O serveró Um olho dele Está aqui no lugar certo Está ok? E o outro olho Está cá embaixo Não vai me convencer Que isso é bonito Não tem Não tem como Não vai me convencer Nunca Que um bagulho desse É bonito Enfim Ah, mas tem gente Que gosta dele Tudo bem Mas não é bonito Agora eu vou pegar um trechinho Do Filolau Para ler Para vocês Mas A gente escreveu com mal No mouse E desenhar É horroroso Mas pode-se ver Que a natureza do número É sua potência Em atividade Não só nas coisas Sobrenaturais E divinas Olha o que eu falei Sobre religião Mas ainda Em todos os atos E palavras Humanas Em qualquer parte Em todas as produções Temáticas E também na música Tá Vamos a Quar Deixa eu ver Quanto é que está Ah Está quase acabando Falta pouco Filolau Que é lá O cara que eu falei Que é o maior O cara mais conhecido Que escreveu sobre Pitágoras Foi aluno dele Deixa transparecer Os aspectos Filosóficos Científicos Na matemática E o religioso Correto Quando é atribuído A música Quando é atribuído A música Que a música Que a música Eram inseparáveis Quando você fala Que a matemática E a música Estão inseparáveis Você está atribuindo A ele Tanto Um aspecto Científico Quanto Um aspecto Religioso A concepção Do número Para eles A natureza A ação O lado prático Demonstrativo Verificado Em diversos níveis No caso O religioso Nas ações cotidianas Nas produções técnicas E também Na música O número Está em tudo Básico Para os caras O número Está em tudo O número humano Em tudo Tudo está apoiado No número E é isso O número É Lembra quando Deus Fez o mundo Então Pela Pela concepção cristã Então Quem organizou o mundo Para eles Foi o número Tudo Tudo É número E faz até Um certo sentido O número Tem aceito O caminho Depois Vocês pesquisam Proporção áurea Vocês vão ver Que coisa louca É aquilo O pressuposto O pressuposto Da filosofia Domina a matemática Pitagórica Todos os números Pois Todo número É Tudo é número Pois os números São o modelo Para tudo Acabei de falar Agora há pouco São as harmonias Da estrutura Do mundo As qualidades morais O espírito A matéria Número É tudo Ó Tudo Harmonia Lembrando que Harmonia é equilíbrio Proporção Do mundo As qualidades morais Equilíbrio Proporção Qualidades morais Espírito E da matéria O número É uma entidade Abstrata Não É Entidade é ser Calma Entidade é ser Para você Que acha Que entidade É um papão Entidade É um ser É uma coisa É um ente É É uma entidade Abstrata É um número Que possibilita Tudo Portanto Tudo É número Para Pitágoras Tudo é número Tudo mesmo O copo d'água É número O tamanho Os furos da flauta É número Porque aqui você tem Ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito Você tem aqui Um tamanho Neste tamanho Aqui você está usando a flauta inteira Quando você tira o dedinho Você já cortou a flauta aqui Se você tirar o outro dedinho Você já cortou a flauta aqui Entendeu? E aí vai E aí vai E aí só tem esse pitoquinho de flauta aqui em cima Não é a flauta doce É um whistle É uma flauta doce É uma flauta de bisel Só que é uma flauta típica do folclore Irlandês Os senhores dos anéis Eles tocam com um bagaceiro É dessa aqui Não dessa Exatamente dessa Mas enfim É esse modelo Não é a flauta doce Os senhores dos anéis É o whistle Tim whistle Penny whistle A flauta irlandesa Você vai ter duas Vai ter esta E vai ter uma Que é tipo transversal Mas é diferente da transversal que a gente conhece É importante saber ainda que a representação dos números para Pitagórico Também era visual Eles utilizavam figuras geométricas para tanto Mais uma foto para vocês Olha que beleza Nós temos aqui primeiro os números quadrados E posteriormente os números triangulares Nossa Toda vez que o mouse for um troço errado Eu tenho vontade de chorar Aí nós temos o número quadrado Mamai Quadrado Era para ser um quadrado Desculpe Número quadrado Que é o 5 Número quadrado Temos o 9 também Que é um número quadrado Olha Aí nós temos aqui o 3 Que é um número triangular 1, 2, 3 Nós temos o 6 também Que é triangular E nós temos o 10 Que também é triangular Desculpe aí o reabisco torto Mas é mais ou menos isso Ok É tudo quadrado E o 1 O 1 é o 1 Número quadrado Lembra dos números quadrados 3 vezes 3 Ó Fala Mas no 6 aqui está errado É Aí está errado Aí teve outra regra Mas no quadrado dá certo No quadradinho deu certo Né Vamos lá Os números eram grandezas Os números eram compreendidos Como figuras e grandezas Só o que a gente entende De 1, 2, 3, 4 Não era suficiente Ok Porque os números possuíam Personalidade própria Eles eram entidades Eles eram entes E um limite fixado No espaço Ok Geometria Lembra? Geometria Então a meção do espaço A medida do espaço Você mede a terra No espaço fixo Tá Isto aqui Era insuficiente Para representar os números Conforme os pitagóricos Queriam Essa maneira figurada Demonstrava visualmente A harmonia E regulava o equilíbrio Do universo Também Esta representação Esta representação Esta representação Demonstra visualmente A harmonia E regula E o Eu começo a achar Que isso aqui Não deveria estar aqui Mas está bem Essa Essa Mãe do céu Espera aí Essa demonstração gráfica Demonstra Visualmente A harmonia E a A regulação O equilíbrio E o universo E que isso está presente Em tudo Tá Vocês me desculpem Por isso aqui Realmente Deve ter sido algo Que passou despercebido Na Na minha correção Vamos lá Vamos lá Agora nós vamos Para o Intervalo Intervalo Agora A gente falou Uma pá de coisas Sobre a harmonia Né Então no nosso No próximo Enquanto vou adiantar Para vocês Eu não fiz isso antes Mas eu vou Já vou adiantar No próximo Nós vamos falar Sobre A harmonia Ok Então Por hoje É só Pessoal Tá E Até a próxima Hoje eu consegui Falar menos de uma hora Que beleza Estou conseguindo Falar muito Em menos tempo Eu não sei Se está ficando Bom para vocês Se estão entendendo Se eu estou falando Muito rolado Se eu estiver falando Enrolado Por favor Vocês diminuem A velocidade do vídeo Porque eu sei Que tem como aumentar Mas francamente Eu não sei Se tem como diminuir Eu sei que tem como aumentar Mas eu nunca amentei Porque sei lá Eu gosto de ouvir Na velocidade normal Não sei se Não vocês vão saber Porque vocês não estão aqui vendo Claro Mas hoje eu fiz um experimento Diferente aí Com a Com a iluminação Né E eu achei Bastante Interessante Porque está claro Né E a luz Não está furando O meu olhinho Gostei desse negócio Acho que eu vou continuar Fazendo assim Desculpa a bagunça Né Desculpa a bagunça Eu estou aqui no meio Na bagunça mesmo Daqui a pouco Vai melhorar O fundo vai mudar Enfim Tchau tchau E até a próxima